Música 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 Jogar lava fora Vou jogar todas as poções fora aqui pra não Sim sim Pra não usar pro acidente Quem acha que o Saúde vai ganhar Levanta a mão Levantei Quem acha que o Peck vai ganhar Levanta a mão O Peck não pode ganhar Ai meu deus Eu acho que eu filmei que a Feinado morreu sem lag Porque deu lag do nada Será que foi aquele bagulho de compreensar que lagou? Alô? Por que eu gravei a primeira sem compreensar Tenta gravar Tenta tirar o compresso depois Vamo lá Ó sem sair do fist É dois contra um Quem fugir os dois um Se cair é outra coisa né Ah se cair você volta Começa Começou já? Pera Peck você não tem Nossa O que? Olha só Vamos banca Isso Ai 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 Eu vou voltar pro fist Ai valeu Isso Você tá criado era pra voltar pro fist, que desgraçado ai ai eu tô jogando pendi pro pack ai meu deus ai meu deus ai, não sai, sai nof desculpa cara, mas Jesus Jesus um dia disse tchau pack ai ai ai, tô com fome ai 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 Porém, Jeová também sempre nos ensina cara, que três braços não compensam uma rodela. Malditos três braços. Eu tava sem sopa velho, faz meia hora que eu tava sem sopa. Eu só tinha, tipo, aquele inventário principal de sopa e a gente não tinha mais. Entendo Olha só esse lobo Todo quanto safado Eficaz Porém, condicional O Servit fala tão calmo, tá ligado? Bagulho mó tenso o Servit falando Como se você estivesse lendo uma poesia Ah, fudeu Aí, peguei de volta Ah, não Ah, fudeu